Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Filha da Puta Não, será? O que que acha? Filha da Puta, velho Hora do Slenderman Slenderman A definição tá até que boa? Tá boa Follow É peixe É assim, velho Caga Você vai jogar daqui a pouco Não, não é? Não, não é? Não, é o que dá É que tem que ir jovem e buscar ele Ah Então ti, vou embora agora, velho Saque ti Puta que merda Não, não é? Slenderman O que tá feito? Nunca lê Ah, ele tá ali Sai, faz, 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 faz Não olha, não olha, não olha ele Pera, sai, sai Caralho Artinho Já fodeu, velho Vai pra cá, vai pra cá Foda-se Eu vou olhar pra cá Será? Será? Será que vai pra cá? Cara, acho que eu já vou tirar Foda-se... É, no shopping Vamo vira Vira Vira, 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 vira Estou, tem que ir Aí Cara, agora... 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 Não, 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 não Tá, espera Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Mano, sai aqui, mano? Vai, vai, vai Vai pra galera Vai, vai Relaxa Não morre aqui Sai, tira a mão É pra cá, é pra cá Vem cá, vai Isso, isso, corre, corre, corre Isso, isso, corre, corre, corre Entra aí a paella Eu vou parar Estou dedicado Bata a paella Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não, direita É grade, pô Vai pra direita É grade, é grade É grade O som Qual é? Essa daqui eu nunca peguei Quinta página Ô mano, por favor Não, vai, continua Continua Caralho Você quer que eu jogue? Não, você ia perder Vai, 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 vai Não, não Tá bom Código Não, não, não Código Caralho Caralho Código Código Caralho 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 Não vai me fazer cagado Não vai morrer Vira, vira, vira Slander 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 Cadê o sininho? Acho que tá pra cá Não sei Tum Ah, mano Vai, vai, vai Fica de boa, vai Vai, eu sozinho, filha Quem quiser Caralho 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 Pupa Achei a terceiro Será que? A latar A latar Não, não, não Velha Tá nua, não Até agora Não Pada a luta Pensei și por agora Isso aqui vai entrar na casa, velho. Pega, pega, pega. Isso aqui. Não, 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 não. Dá pra eles pisquerem, não dá pra eles. Nossa, não tá bom. É, a gente tem que entrar aqui, velho. Dá pra ti. Vou te lá, assim. Não, não, não. Não, volta ali, velho. Acho que ela tava ali, ela tava ali. Não, não, não.